Gente, olha que bacana! Eu estou aqui no centro de Montes Claros para mostrar o evento Mamaço, que tem apoio da nossa clínica parceira Odonto for Family. Durante o evento, muita informação importante para as mães. E a doutora Mariana marcou presença com um bate-papo sobre saúde bucal. Sempre tem que ter dica da Odonto for Family para todas essas mamães que estão esperando seus filhos ou que já nasceram os filhinhos, né? A gente tem dicas importantes para dar. Quais são as orientações, principalmente para o pré-natal? É importante fazer o pré-natal odontológico, uma vez que existem algumas doenças que a gestante pode ter que podem causar até parto prematuro ou baixo peso em bebê. E podem ser evitadas. Depois que a criança nasce? Depois que a criança nasce, primeiro a gente, se tiver dificuldade na amamentação, a gente tem que fazer a avaliação dos freios, labial, freio lingal, ver se está tudo certinho. Estando tudo certinho, conseguindo amamentar direitinho, a criança tem que ir aos seis meses ou quando começarem a nascer os dentinhos. A gente conseguiu reunir umas empresas muito bacanas, profissionais muito competentes que estão aqui na praça para poder prestar esse serviço para a comunidade de informação, de conhecimento, de saúde, tanto física quanto mental. Dicas importantes que fazem a diferença para as mães e para os filhos. É extremamente importante porque muitas mães passam pela dificuldade para amamentar. Muitas vezes não tem um apoio necessário, principalmente aquelas que trabalham, na hora que voltam a trabalhar depois da licença. Então, esse ano, principalmente nesses casos, a gente vem apoiar, divulgar a importância do aleitamento matérico. Minha experiência foi maravilhosa. É um dos momentos da maternidade que eu mais admiro e que eu tenho saudade da parte da amamentação. É um vínculo muito forte que a gente consegue estabelecer com a criança. E eu amamentei meu filho até quatro anos de idade. E uma moça também até três anos e meio. Música 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 Música